Mais algumas citações sobre esforço no Talmud Dizem os nossos sábios no Tratado Baba Metzia 38a A natureza humana A pessoa usufrui, a pessoa tem mais prazer daquilo que ela obtém a partir do seu esforço mesmo que seja numa pequena medida ou uma única medida ela tem mais prazer de usufruir disso daquilo que é derivado do seu próprio esforço mais do que tudo que ela ganha de mão beijada e ganha de presente de outros mesmo que isso venha de graça mesmo que isso venha de forma fácil mas no final, e a pessoa pode usufruir disso mas o prazer que a pessoa tem daquilo que é fruto do seu esforço daquilo que é resultante do seu esforço é um prazer bem maior ele pode receber na linguagem talmúdica nove medidas de algo que veio dos outros em contraste com uma medida que veio do seu esforço do seu trabalho essa é uma medida que é fruto do seu esforço ele tem mais prazer de usufruir usufrui mais disso do que tudo que veio de mão beijada por parte dos outros falando em esforço diz o talmúdio Yerushalmi tratado Brahot capítulo 9 Alachá 4 uma pessoa deve se esforçar no estudo da Torá todos os dias se interpretam sábios o que está escrito em andem nos meus estatutos andar nos estatutos se esforcem no estudo da Torá ou seja, não basta apenas a pessoa ler Torá não basta apenas a pessoa estudar Torá a pessoa tem que se esforçar para se aprofundar na Torá para absorver as palavras da Torá para descobrir mais e novas interpretações na Torá e esse esforço da Torá deve ser algo presente no cotidiano da pessoa uma famosa passagem no talmúd Megillah 6b e muito importante sábios dizem se uma pessoa disser para você eu me esforcei me esforcei na vida para isso para aquilo mas não encontrei nada não obtive resultados não tive sucesso alta a mim não acredite não acredite nessa pessoa se ele diz que não encontrou nada ele não deve ter se esforçado o suficiente ele afirma que me esforcei me empenhei talvez esgotei meus esforços mas não encontrei nada não obtive nenhum resultado não acredite não acredite que ele se esforçou o bastante o suficiente por outro lado interessante continua a situação paulmúdica e diz se alguém vier e lhe disser Loya Gati eu não me esforcei mas encontrei consegui busquei quer dizer encontrei o que eu queria o que eu procurava mas sem nenhum esforço alta a mim também não acredite não acredite que ele de fato encontrou e chegou ao sucesso porque todo sucesso toda conquista verdadeira sólida só é obtida através de esforço não vem de graça se uma pessoa diz que conquistou chegou onde chegou sem qualquer esforço não acredite que ele chegou realmente lá não acredite que é algo consolidado porque não há coisas não há valores reais que são obtidos sem esforço então se a pessoa diz me esforcei não consegui não obtive nada não acredite se a pessoa diz não me esforcei e encontrei conquistei também não acredite e agate o matsate também se a pessoa vem e diz olha eu me esforcei e por isso encontrei que eu buscava ou conquistei obtive aí sim acredite porque porque encontrar as respostas ou sucesso na vida obter chegar às conquistas obter os bens duráveis sólidos isso consistentes isso depende sempre de esforço portanto você deve acreditar somente na pessoa que diz como um testemunho pessoal autêntico eu me encontrei daí eu eu desculpe eu me esforcei e a partir disso eu encontrei então quando a pessoa afirma dessa forma acredite eu 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 Obrigado.